TSA Equipamento para teste de sensores e atuadores em motocicletas com injeção eletrônica O TSA possui 7 funções, tais como Caneta de polaridade Voltímetro dinâmico com escala de 1,5V a 15V Voltímetro dinâmico com escala de 0,5V a 5V Voltímetro dinâmico com escala de 0,1V a 1V Teste de atuador de marcha lenta IACV Honda Testador de eletroinjetores, bobinas de ignição e relês através de sinais pulsantes E também a exclusiva função de geração de sinal de rotação de motocicletas Honda O equipamento possui cabo principal e adaptadores para testes, sendo 4 adaptadores no total No cabo principal encontramos Garras para alimentação via bateria Terminal de conexão para o equipamento Terminal de conexão da ponta de prova Terminal de conexão atuador IACV Terminal de conexão de atuadores via sinais pulsantes Os adaptadores são Ponta de prova Cabo de aterramento de vela para testes de bobina de ignição Adaptador bobina e acessórios E adaptador de injetores e acessórios Atenção! Os acessórios citados poderão ser componentes eletroeletrônicos que possam ser acionados por 12V pulsante Demonstrando o uso do TSA Ligue as garras do cabo principal na bateria Encaixe o conector do cabo principal no TSA Repare que a coluna de LEDs se acenderá Função 1 Teste de polaridade Conecte o adaptador ponta de prova no terminal específico do cabo principal Retire o protetor da agulha Como padrão, a primeira função selecionada será esta Repare que o símbolo N neutro estará aceso nessa função Cor amarela O símbolo negativo se acenderá com cor verde Caso o potencial seja negativo Já o símbolo positivo acenderá com cor vermelha Se o potencial for positivo Mais 12V Função 2 Voltímetro dinâmico com escala de 1,5V a 15V Para mudar da função 1 para a função 2 Pressione o botão Seleção Repare que o símbolo BAT acenderá com cor azul Isso significa que a coluna abaixo deverá ser considerada pela variação de acionamento da coluna de LEDs Do lado direito do equipamento Esta função é indicada apenas para a medição da tensão da bateria Repare que neste teste a tensão da bateria está entre 12V e 13,5V Veja agora a verificação do carregamento da bateria na motocicleta Repare que o valor da tensão permanece entre 13,5V e 15V conforme a aceleração do motor Função 3 Voltímetro dinâmico com escala de 0,5V a 5V Nesta demonstração será analisada a tensão de saída do sensor TPS Sensor de posição da borboleta Neste caso utilizaremos a ponta de prova para o contato do respectivo pino NECU Na Titan 150, pino 5 Veja a variação de tensão causada pela movimentação do acelerador Ou seja, variação do TPS Atenção! Esta função é indicada apenas para a medição de sensores ativos Com saída de até 5V Função 4 Voltímetro dinâmico com escala de 0,1V a 1V Nesta demonstração será analisada a tensão de saída do sensor de oxigênio Sonda lambda Na mesma forma do teste do TPS Introduziremos a ponta de prova no pino de saída do sensor de oxigênio na ECU Na Titan 150, pino 3 Veja a mínima tensão de saída do sensor Oscilando conforme a variação do oxigênio da saída do gás do escapamento Atenção! Esta função é indicada apenas para a medição do sensor de oxigênio Que normalmente varia de 0,1V a 1V Quando o motor da motocicleta está funcionando com temperatura acima de 70ºC Função 5 Teste de atuador de marcha lenta IACV Honda Este é o motor de passo da Titan 150 Responsável pelo controle de marcha lenta do motor Para testá-lo Encaixe ou no conector específico do cabo principal Este conector possui fiação amarela Veja que o motor gira inicialmente para um sentido Pressionando o botão direção O sentido do giro do motor mudará Função 6 Teste de pulsação de um eletroinjetor Para teste do eletroinjetor Utilize o adaptador específico para o encaixe do mesmo Sendo que o adaptador de injetores possui dois pares de conectores Para possibilitar o teste de diversos modelos Encaixe o adaptador no cabo principal Este é o injetor da Titan 150 Encaixe-o no terminal específico do adaptador Perceba que o injetor comutará Use o knob para aumentar ou diminuir a frequência do sinal porcê Como mostra o vídeo Teste de pulsação de uma bobina de ignição No caso de uma bobina de ignição Seus terminais são maiores Comparados a de um eletroinjetor Nesse caso Utilize o adaptador específico de bobinas Encaixe o adaptador no cabo principal Esta é a bobina de ignição da Titan 150 com vela Encaixe os terminais do adaptador Nos terminais primários da bobina de ignição Atenção! Use as garras de aterramento Entre a carcaça da vela E o terminal negativo da bateria Pois se a vela não for aterrada Poderá causar um desagradável choque elétrico No momento da pulsação Da mesma forma do teste do eletroinjetor Utilize a função 6 Pulso Use o knob para variar a frequência de pulsação do sinal Veja a pulsação de centelha Nos eletrodos da vela de ignição Ainda com esse adaptador É possível acoplar relês Ou outros componentes Que possuem acionamento via solenoide Para teste nessa função Função 7 Gerador de sinal de rotação Gerando sinal de rotação Para sistema PGM-FI Honda 125 a 300 cilindradas Esta função permite que o sistema de injeção Opere de forma simulada O funcionamento do motor Atuando injetor Bobina de ignição Bomba de combustível E também o IACV Siga os passos do vídeo Mantenha a chave da motocicleta desligada inicialmente Desconecte o sensor de rotação CKP Na fiação principal Observe o fio de cor azul Com faixa amarela Com o adaptador de testes De bobinas e acessórios Separe o terminal com o fio preto Encaixe-o no terminal do conector Referente ao fio azul Faixa amarela Com o cabo principal do TSA em mãos Acople o adaptador Atenção Mantenha o terminal com o fio vermelho Desconectado Em seguida Conecte as garras de alimentação Na bateria Para acessar a função De geração de sinal de rotação Segure pressionada A tecla seleção E encaixe o cabo principal No equipamento Se a função foi corretamente acessada A sigla pulso ficará piscando A caneta de polaridade ficará habilitada E a coluna de LED se acenderá De acordo com a posição do nógo Atenção Os passos a seguir são de extrema importância Para se obter o melhor aproveitamento do teste E segurança para o motor Quanto ao encharcamento Remova a lateral direita Em seguida A proteção do corpo de injeção Remova o atuador IACV Após Um injetor com a flauta Fique atento Com o encaixe do injetor na flauta Mantenha a todo momento Ambos encaixados Pois a pressão de combustível Poderá abrir essa ligação Aterre a vela com o cabo de aterramento No motor Agora Ligue a chave Observe o funcionamento do sistema Use o knob Para aumentar e diminuir A frequência do sinal de rotação Repare o movimento do IACV O centelhamento da vela de ignição O leque pulverizado do combustível Visualizando o leque É possível detectar Se o injetor está com alguma obstrução Normalmente causada por impureza do combustível O que é um tempo que operate? O que é um tempo que passa com alguma obstrução O que é um tempo que passa com alguma obstrução Obrigado.